Eu entendi que quando nós temos as reações com as hidroxilas, que elas têm uma, um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio, essas reações, elas são negativas, então elas são oniônicas, e elas determinam se o pH é ácido, e quando tem hidrogênio, como ele é positivo, ele determina o pH alcalino, e aí ela é uma substância cationica. Hum, muito bem. Sem cola, sem cola, sem cola. Acertei? Mestre, me diz se eu acertei, porque pensa num trem que eu li até dizer chega. Então, você pode fazer só mais uma pergunta relacionada a isso, posso? Pode. Se é para passar pelo fogo, a gente passa logo de uma vez. O átomo, ele precisa estar em que condição para que ele possa ser tanto positivo quanto negativo. Nossa, essa agora pegou. Essa agora pegou. Porque uma coisa eu lembrei, que o cabelo ele é negativo. Isso eu lembrei. Então, quando tem alguma substância cationica dentro dos produtos, como elas são positivas, elas vão, né, funcionar melhor no cabelo. Mas o que que o átomo tem que ter para ele ser positivo? Ou negativo. Ele precisa estar... Ele tem que... Será que tem aquela a ver de ser par ou ímpar dentro daquela esfera? Olha, a Simone, ela respondeu aí, ó. Lá nos comentários. Ela falou, tem que estar instável. Instável. Não tem nada a ver com aquela... A questão dos elétrons dentro daquela... Daquele negocinho de ter para ou positivo. Tem a ver? Tem a ver. É, porque eu gravei isso. A questão dos elétrons, né, se a quantidade é positiva, aí ele é cationico. Se a quantidade é negativa, aí ele é anionico. Eu tô... Eu peguei aquilo lá, professora, ó. Porque eu só tenho as anotações. Eu não cheguei no módulo, né? Mas eu falei, meu, ele não me pega mais. Ele me pegou, gente. Mas só para dar um gostinho para o pessoal aqui. Sobre a... É, é verdade. A densidade da aula que nós tivemos aí na última... Foi maravilhosa. Foi muito boa. Foi maravilhosa. 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 Foi maravilhosa.